Oi, pessoal! Tenho falado em todos os vídeos como esse canal é uma imersão em Nietzsche e Foucault. Por isso, hoje eu quero falar rapidamente do meu trabalho em grupos, onde a imersão se dá na prática, em um dia e meio de trabalho em grupo. É isso que eu quero explicar para vocês. Isso tem muito a ver com a filosofia de Nietzsche e Foucault, porque é na prática que a gente pode testar os nossos valores, as verdades que a gente carrega com a gente. E quando a gente é confrontado com outros, outras pessoas, a gente tem a chance de experimentar, de colocar em teste muitas coisas diferentes. A imersão é uma criação minha, é uma experiência de autotransformação, onde eu também me ponho em experimentação junto com o grupo, onde eu estou facilitando, naquele momento. Nesse final de semana, a gente vai ter mais uma turma que vai passar por essa experiência que é única. Ninguém está fazendo algo igual. Mas essa experiência não tem um roteiro fechado. A experiência depende sempre dos participantes e do que eles trazem, como as questões que são prementes para eles. Cada grupo tem o seu desenvolvimento imersivo específico. Os participantes trazem as suas questões e eu coloco relações possíveis que existem entre o que o grupo vai dizendo e vai trazendo e o que disseram Nietzsche e Foucault. Nietzsche e Foucault acreditavam que pensar é necessário à vida. A filosofia é o uso do pensamento como um apoio na transformação do sujeito por ele mesmo. Então, esse é o potencial que a filosofia tem. A filosofia para tornar-se outro do que se é num dado momento, para a gente buscar uma vida melhor para nós e para outros que importam para nós. Pensar os legados de pensamento que nos atravessam, que chegam de muitas gerações até nós e como a gente pode lidar afirmando aquilo que é importante afirmar e repensando tudo aquilo que é importante repensar também. Será que a gente consegue reconhecer quais são os legados que nos atravessam? A gente reconhece os efeitos desses legados em nós? Será que a gente sabe lidar com esses legados em nós, sabendo escolher o que nos faz bem, o que não? Será que a gente deve deixar esses legados ir embora? Ou a gente sabe afirmar aquilo que eles têm de potencial de vida melhor em nós? São essas questões que são importantes na imersão. O trabalho da imersão termina com um exercício individual e depois um fechamento final, onde todos têm no grupo a oportunidade de se colocar e expor ou não o resultado do seu exercício individual e aí se colocar em teste mais uma vez. A autotransformação, a transformação do sujeito por ele mesmo nunca é uma garantia. Ela depende de muitos fatores. Mas muitos participantes relatam de outras turmas transformações que ocorreram para eles. A gente não busca uma uniformidade e sim abrir possibilidades de vida, de pensamento e de ação para cada um ali. Mas é cada um que tem o seu papel nisso. Novamente, isso é um processo em grupo e é muito difícil da gente prever e explicar o que vai acontecer com o grupo porque a gente não tem nenhuma meta além da autotransformação e essa é específica a cada pessoa. Eu espero que isso tenha chegado a sua curiosidade e a sua vontade de experimentar algo diferente do que você já está acostumado. Fica aí o convite para participar da imersão em Nietzsche Foucault em grupo numa próxima oportunidade. Eu espero você lá. Tchau.